Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago para vocês aqueles acessórios que eu estou a usar e que uso com mais frequência com a minha GoPro. Antes de darmos início ao vídeo, queria-vos só pedir que subscrevessem o canal e que deixassem um like se este vídeo for útil para vocês. Para mim é uma ajuda que dão ao canal. Sem mais demoras, vamos então começar com aqueles acessórios que eu acho indispensáveis para usar com a minha GoPro. A primeira coisa que eu acho indispensável para usar com a GoPro são, sem dúvida, cartões de memória. Cartões de memória são indispensáveis para a nossa GoPro porque ela não tem memória interna e sem os cartões de memória vocês podem filmar o dia inteiro, mas chegam ao fim do dia e não dá lá nada. E eu uso o SunDisk Extreme porque procurei no site da GoPro e era o que eles recomendavam para usar com a GoPro. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Antes de comprarem algum tipo de cartões de memória, consultem o site, vejam as recomendações da marca porque vai fazer a diferença entre vocês terem as coisas gravadas com qualidade. ou chegarem ao fim do dia e não terem lá nada dentro da GoPro. A segunda coisa indispensável na GoPro são baterias. Vocês sabem que a GoPro não é famosa pela sua bateria. Está muito melhor do que já esteve. No entanto, eu acho que é indispensável vocês terem mais que uma bateria. Ou melhor, terem várias baterias. Para além das baterias é importante ter o carregador. Porquê? Porque vocês não podem carregar as vossas baterias sem o carregador a não ser que usem a vossa GoPro diretamente ligada à corrente. Isso quer dizer que quando estão a carregar uma bateria não podem usar a vossa GoPro. Então, com o carregador e com baterias, vocês podem deixar, por exemplo, isto a carregar em casa com duas baterias e terem mais duas baterias na vossa GoPro para estarem a fazer outras atividades. Não precisam de estar com a limitação da GoPro estar em casa a carregar a bateria que vocês vão utilizar. Ou precisam nesse momento. Vocês podem encontrar várias baterias de marcas. Estes são originais da GoPro, mas vocês encontram no Ebay, na Amazon, por marca branca e faz basicamente o mesmo serviço. Não precisam estar a comprar da marca original da GoPro. Outra coisa que para mim é indispensável é proteger a minha GoPro. Eu sei que a GoPro foi feita para os extremos em atividades ao ar livre. No entanto, se eu puder proteger um bocadinho mais a GoPro, ela vai durar mais tempo. E a GoPro não é propriamente uma câmera barata e eu quero preservá-la ao máximo. Foi nesse sentido que comprei esta silicone case da GoPro, porque protege de riscos e de outros danos estéticos exteriores da minha GoPro. Para além de que, posso utilizá-la, por exemplo, numa saída, num passeio, e utilizá-la ao pescoço e quando preciso dela, ela está aqui mesmo à mão de senhar e fica com as mãos livres. No entanto, esta case de silicone não protege nem a lente nem o LCD. E foi nesse sentido que eu procurei na Amazon também uns vidros temperados para proteger o LCD e a lente. À semelhança daqueles vidrinhos que vocês usam nos vossos telemóveis, têm disponível nos mais diversos sites, até no site da GoPro, estes vidrinhos temperados que fazem a diferença para proteger o vosso LCD e a lente. Mais o LCD que a lente, porque o LCD não é substituível, e a lente na GoPro Hero 9 já é substituível, o que é muito importante para o caso dela se danificar, que é muito provável que aconteça. Vocês cheguem aqui o canal, sabem que eu já fiz um review deste mod de Max Lens. Sabem que eu adoro isto e que também para mim é indispensável a utilizar dentro da minha maleta de acessórios da GoPro, o Max Lens Mount. É uma revolução para a GoPro, dá-lhe montes de funcionalidades novas e eu acho indispensável, e não vale a pena estar a falar muito mais disto, muito mais sobre ela, vocês já têm vídeo aí no canal, e eu adoro esta lente da GoPro. Um dos acessórios que eu mais uso com a GoPro é o Bite Mount. O Bite Mount tem várias funcionalidades, eu uso muito o Surf, mas também uso fora d'água, dá para usar na boca e deixar as mãos livres quando estão a utilizar, dá-vos aquela perspectiva, primeira pessoa, mesmo quase aquilo que vocês estão a ver, é um acessório brutal. E tem várias funcionalidades para além dessas que eu já vos indiquei, vocês que têm aqui o clipe rápido e podem, sem ter que estar a tirar o parafuso e a tirar a GoPro, podem metê-lo no selfie stick, podem metê-lo no mount, sem ter que estar a desmontar e ela fica pronta para utilizar. Muitas vezes, combinado com o Bite Mount, eu uso o Floating porque estou dentro d'água, não uso qualquer tipo de cordão à volta do pescoço para o caso dela soltar da minha boca o Bite Mount. Eu não quero perder a minha GoPro, quero que ela fique a flutuar, quero que fique visível e com o Floating cor laranja, isso está resolvido, mesmo que ela saia de, por alguma razão, da minha boca, fica a flutuar e tenho esta corda muito fácil de identificar dentro d'água. Selfie sticks são outra coisa que também tenho e que uso muito com a minha GoPro. Eu tenho este aqui de marca branca, que eu comprei na Amazon, e comprei este aqui porque queria ter um selfie stick com uma dimensão um bocadinho maior do que aqueles que eu tinha e que trabalhasse também como tripé. Para além de ter esta dimensão, eu ainda posso ampliar um bocadinho a dimensão que o selfie stick tem e, ao mesmo tempo, ter disponível um selfie stick com tripé, que também abre-me um novo mundo de funcionalidades para utilizar a minha GoPro. Com este selfie stick eu posso utilizar um selfie stick com tripé ou, pura e simplesmente, usar o tripé com este acessório aqui de para pôr a vossa GoPro num qualquer tripé em rosco. E posso utilizar só assim a GoPro com o tripé e utilizá-la em quase qualquer sítio. No entanto, isto é mais direcionado para superfícies planas e foi por isso em que eu também arranjei este na Amazon bem barato. É o chamado Joby, porque foi a marca que criou este sistema. Tem aqui umas bolas que rolam sobre elas e que dá para apertar e meter em qualquer tipo de superfície, num ramo, num poste e deixar a vossa GoPro lá presa para fazer outro tipo de filmagens. Outro selfie stick que eu acho indispensável e que uso com muita frequência é este aqui, o handler da GoPro, que flutua. Eu uso muito nas aulas de surf, onde atrás dos miúdos, a filmar e não quer correr o risco de a GoPro ir parar ao fundo do mar ou que se perca por alguma razão nas ondas e eu não a consigo encontrar mais. Este, à semelhança do floaty também, tem esta pecinha cor de laranja. Quando nós a libertamos dentro de água, a GoPro fica para baixo, esta fica à superfície e é mais fácil de identificar no meio das espumas, no meio das ondas. Outra coisa que eu acho indispensável utilizar dentro da minha caixinha de transporte da GoPro são maltes, os mais diversos. Normalmente, eles vão fazer falta quando vocês não os levem. Por isso, é a possibilidade de usar nas diversas perspectivas, nas ideias que vos dão na hora de utilizar a vossa GoPro nas mais diferentes situações é ter alguns acessórios destes dentro da vossa bolsinha. Para além do que, se algum deles se danifica a dos que vocês estão a utilizar, vocês têm suplentes. Eu adoro estes aqui, que são de colar. Tem estes com a superfície plana e outros com superfície para superfícies assim arredondadas. As peças não são descartáveis, mas têm muitas funcionalidades e são bastante baratas. Por isso, vocês podem sempre ter uns 4 ou 5 dentro da vossa bolsinha para alguma ideia que vos dê na hora de não ficarem sem essas funcionalidades por causa de uma pecinha destas que há, acho, moladas aí em websites bem baratos. O chesty vocês é completo. Vocês metem assim. E prendem aqui. A GoPro vai ficar no vosso peito. Para quem gosta de andar de bicicleta, para quem gosta de andar de moto, dá aquela perspectiva muito louca do volante e do que vocês estão a ver, para onde vocês estão a ir. E é muito, muito, muito fixe para quem gosta de bicicletas, motos e de esportes assim, desse género. Para além de vos deixar as mãos livres. Por fim, mas não menos importante, é a case da GoPro. Esta case já vinha com a minha GoPro Hero 9. Eu uso com muita frequência. Para o meu uso diário, para aquilo que eu vou usar naquele dia, serve perfeitamente. Eu uso muitas pecinhas aqui dentro, uso muitos acessórios e não preciso de mais para aquele uso diário. No entanto, se for para uma coisa mais prolongada, para uma viagem, talvez ela seja pequena demais. É uma caixa rígida, protege o que está cá dentro e leva ainda algumas coisinhas, o suficiente para o meu uso diário. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado por assistirem, fiquem bem e até à próxima. Tchau!